Quem não conhece As perezas dessas matas Quem não conhece Uma rua de café Quem não conhece Essas fontes e cascata Uma rocinha Um ranchinho de sapé Quem não conhece A batida de machado Quem não conhece Uma colheita de algodão Quem não conhece Um jovem apaixonado Uma miola Uma saudade Uma canção Assim é que é o sertão 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 Quem não conhece Quem não conhece O cantar da passarada Quem não conhece Quem não conhece O estudo de goiá O que é o sertão O que é o sertão O que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão O que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o setor